E aí galera que acompanha o canal sejam muito bem-vindos, estou fazendo um vídeo aqui dentro do carro, não é muito recomendável ficar filmando dentro do carro, conversando enquanto está dentro do carro, a gente tem que ter atenção no trânsito, não é verdade? Mas nós vamos tentar porque eu estou com uma ideia muito fresca aqui na cabeça, uma ideia, eu estou com uma ideia de um assunto muito bom aqui na cabeça e eu preciso passar isso para vocês. Eu, para quem não me conhece, sou o Wilker Carvalho, a gente criou esse canal aqui para falar sobre fotografia, aquela coisa toda que vocês já sabem. Pedi para você deixar o like, se inscrever, você que está chegando agora, conhecer o nosso canal, beleza? Outra ressalva, que eu estou com a minha máscara aqui, pessoal, eu tirei só para a gente gravar e eu estou sozinho no carro, antes que alguém me critique. Eu, hoje é sábado, eu vim aqui na casa de um amigo, trazer mais uma parcelinha da câmera que eu comprei, né galera? Da D90, e ele também é fotógrafo, né? Hoje ele não trabalha mais com fotografia, mas ele manja muito de fotografia, sabe usar câmera, sabe usar flash, me passou umas dicas muito legais e eu vim aqui trazer mais um pouquinho de dinheiro para ele, né? E esse dinheiro é oriundo, ele vem da própria câmera. Eu comprei a câmera dele e a câmera está se pagando. O equipamento que eu comprei dele é muito bom, né? Eu comprei a D90, veio flash, veio umas 50mm, veio bolsa, veio uma série de coisas. E aí na hora que eu estava vindo, que eu estava saindo da casa dele, estava vindo embora, eu comecei a pensar nisso. Falei, poxa, eu vejo tanta gente comentando nos meus vídeos a respeito de câmera. O pessoal tem tanta dúvida ainda a respeito de câmera, qual câmera que compra, de preço. A gente tem, por cultura, né? Pela nossa cultura brasileira, essa questão de ficar pechinchando, procurando o melhor preço, não sei o que. O tempo todo pechinchando, né? Isso não é ruim, é uma coisa da nossa cultura, é normal. A gente vai fazer isso de pechinchar mesmo, a gente vai procurar o mais barato. Mas eu queria falar pra você o seguinte, que nem sempre aquilo que você tem mais vantagem, aquilo que é mais barato, né? É o melhor pra você, entendeu? Você vai comprar aquilo que você pode comprar no momento que você tem que comprar. É assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente fica se planejando pra caramba, sabe? Eu estava morrendo de medo de comprar essa câmera, comprar esse kit, né? Porque não é uma coisa muito barata, mas também não é um absurdo de caro. E eu fiquei morrendo de medo, falei, nossa, mano, eu vou comprar essa câmera, eu vou fazer uma dívida. Mas o fato de eu saber que eu tinha essa dívida e que eu comprei de um cara que já se tornou meu amigo, de um cara que eu tenho um respeito muito grande. Quando eu pus isso na minha cabeça, que eu tinha que pagar, que era uma coisa que eu tinha que pagar, era um investimento que eu estava fazendo. Isso me forçou a correr atrás dos trabalhos, a vender mais a minha fotografia. Eu terminei o site, eu terminei os meus compromissos de divulgação, entendeu? Eu comecei a me preocupar mais, por quê? Porque eu queria vender. Eu queria vender fotografia, porque eu sabia que eu tinha uma dívida, eu tinha que pagar. É claro que se eu não conseguisse cobrir com fotografia, eu ia ter que tirar a grana do meu bolso, do meu trabalho, quem não sabe, eu sou frentista de posto de gasolina, não sei por quanto tempo. Brincadeira, galera. Mas assim, eu sou frentista e eu não queria ficar tirando dinheiro do meu orçamento para pagar a câmera, entendeu? Então, eu comecei a correr atrás mais de serviço, comecei a estudar mais, comecei a ver muita coisa de marketing, por quê? Porque eu sabia que eu tinha uma dívida e eu tinha que pagar, entendeu? E aí eu tinha aquele medo todo de não dar conta de pagar, de ficar apertado, aquela coisa toda. Vou, né? Não vou dizer para vocês que eu estou nadando em dinheiro, estou apertado. Mas, galera, eu consegui cumprir com a minha obrigação sem levar um ônus muito grande para a minha família, você entendeu? A gente continua fazendo as nossas compras no mercado, a gente continua fazendo as nossas coisas, eu estou ajudando a minha esposa, consegui dar uma força para ela também, com alguma coisinha ou outra ali que ela precisa, eu posso ajudar, por quê? Porque a gente está fazendo, é, render alguma grana com o equipamento que eu comprei, entendeu? E se você colocar na sua cabeça que você quer fazer alguma coisa relacionada à fotografia, não fica preso, apreço, pechinchando demais, entendeu? Ah, mas eu vi uma câmera, câmera X e o cara anunciou a câmera por dois mil reais, o cara aqui da minha cidade. O cara falou que a câmera é boa, não sei o quê, mas eu vi a mesma câmera em outro lugar por mil e quinhentos. Aí você vai olhar a câmera de mil e quinhentos. A câmera de mil e quinhentos reais, ela tem, um exemplo, duzentos mil cliques, cem mil cliques, ela já está estourando a validade do shutter dela, do obturador. A câmera foi usada inúmeras vezes, derrubada, a câmera já foi, passou na mão de meio mundo, sei lá, a câmera foi mal usada, porque não é só clique que a gente tem que ver, tem que ver o uso da câmera, o histórico da câmera. E aí você foi lá, fez o histórico da câmera e viu que a câmera foi usada, caiu, tomou tombo e está toda detonada. E aí você fala, não, mas pelo menos ela está mais barata que a outra. Você entendeu? E o cara nem é da sua cidade, o cara que você vai comprar. Você vai pagar barato, o cara nem é da sua cidade, de outro estado o produto vai vir por correio. Aquela questão toda, complexa, de comprar pela internet. Esse tipo de equipamento pela internet. Então, galera, pensa bem, cara, pensa bem. Nem sempre é preço. E aí você vai olhar a câmera do cara da sua cidade, de dois pau e pouco aí. E aí você vê que é uma câmera que teve um uso menor, tem uma quantidade de cliques até alta, mas o cara cuidava super bem da câmera. A câmera foi usada em ambientes fechados. Era uma câmera que era só para fotografar, não era uma câmera usada para filmagem. Entendeu? A câmera está aqui em desconto mais cara do que a outra, mas o cara é da tua cidade. Se você tiver alguma dúvida, o cara vai te ajudar. Entendeu? Você vai poder usar a câmera, fazer um teste. É, ó, cara, eu vou usar a câmera e depois eu te dou o veredito como é que isso vai ficar. Então, você vai ter uma conveniência maior comprando de alguém perto de você. Talvez você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você vai pegar um equipamento mais conservado, com mais acessório, entendeu? Vai vir um flash, vai vir uma lente, vai vir uma bolsa, entendeu? Tem um monte de coisa que eu achei que eu não fosse usar, que eu estou usando para caramba, entendeu? Que nem eu achei que não fosse usar tanto flash. Estou usando para caramba. Teve serviço que eu só consegui vender por causa do flash, por causa da iluminação. A bolsa, estou usando para caramba. Eu falei, pô, já tenho mochila, bota a câmera na mochila e já era. Não, você tem uma bolsa para você guardar a câmera dentro e a bolsa da câmera. Então, tudo ergonomicamente feito para transportar a câmera. Então, às vezes a gente fica tão iludido com essa questão só do preço baixo, de pechinchar. A gente fica tão preso nisso, que às vezes a gente perde a oportunidade. Você adia um sonho, você adia alguma coisa para comprar talvez só o mês que vem, porque vai estar mais barato. Essa fixação por tudo que é muito barato. Você entendeu? Nem sempre, galera, o barato é sinônimo de coisa boa. Entendeu? Nem sempre. Você, às vezes, vai economizar aqui, mas você vai ter um gastinho lá na frente. Se você não estiver preparado para isso, você vai tomar na cabeça. Então, quando eu digo para vocês... Vou parar o carro aqui, senão o sol vai mudar de lugar e vai ficar super estranho o vídeo. Então, é isso que eu falo para vocês. Pensem nisso, no preço. Pensem, para não tomar um desbronco, que a gente fala aqui na minha cidade. Mas, não pensa só nisso. Pensa no custo-benefício, na conveniência que você vai ter de, se você tiver alguma dúvida com o equipamento, você levar para o cara dar uma olhada, tirar uma dúvida, entendeu? Graças a Deus isso não aconteceu com a D90. E peço a Deus que ela continue bem, como ela está indo. Está funcionando muito bem. Então, a câmera me deu retorno. Isso foi uma junção. O equipamento é bom. O preço foi legal. Existem inúmeras D90, existem inúmeras D90 e mais baratas, que na hora que eu falei para os caras quanto eu estava pagando, todo mundo, ah, bicho, está caro, está caro. Todo mundo, está caro, está caro. Mas eu falei, mano, o cara é da minha cidade, a câmera é boa. Eu testei a câmera, a câmera está funcionando legal. Vai vir outros acessórios além da câmera. Então, eu estou fazendo um investimento. E assim, com um período de uns dois meses e meio, mais ou menos, é porque eu não foquei totalmente no serviço fotográfico. Mas dentro do que eu estou fazendo, a câmera praticamente já se pagou. Se eu não tivesse alguma outra continha ou outra que eu estou cobrindo com a fotografia, dava para ter pago ela toda quase com o serviço que eu estou fazendo. Então, você tem que misturar aí. Colocar o foco onde você quer chegar, o que você quer com fotografia. Na hora que você colocar tudo isso aí no papel e falar, poxa, eu vou investir baseado nisso, você vai começar a ter resultado. Agora, se você for comprar por comprar, por preço, por marca, por modelo. Não, porque me falaram que o modelo tal, me falaram que o modelo X. As pessoas vão falar muita coisa para você. Mas no final, você só vai comprar aquilo que está dentro do teu orçamento. Aquilo que de fato você vai usar, aquilo que de fato vai compensar para você. Então, pensa bem, velho. Pensa bem. Não fica adiando, não fica adiando o sonho, adiando as oportunidades, fechando portas por causa só de preço, por causa de coisas que no momento agora não faz muito sentido você focar nisso. Entendeu? Ah, vou comprar a câmera tal porque o cara lá falou que é boa. Vou comprar a câmera Y porque o cara falou que é boa. Não, não é só isso, entendeu? Você vai por indicação, vai sim, mas bota na tua cabeça. Você vai comprar o que cabe no teu orçamento, o que funciona para você no momento. Aquilo que é... Você precisa daquilo agora. Você quer trabalhar? Você quer começar o teu negócio? Você vai fotografar para hobby, sei lá o que é que você vai fazer? Procura fazer isso rápido. Não perde tanto tempo com detalhe. Pedindo a opinião dos outros o tempo todo. Sabe, vai comprar uma coisa. Não, deixa eu perguntar para o ciclano. Cara, o teu sonho é o teu sonho, não é o sonho dos outros, entendeu? A tua necessidade, ela é agora. Os outros se esperam. As pessoas gastam dinheiro com celular, gastam dinheiro com carro, gastam dinheiro com casa, gastam dinheiro com final de semana, gastam dinheiro com bebida, gastam dinheiro com droga. Entendeu? Então, cada um tem a sua necessidade, a sua ambição, cada um tem o seu sonho. Então, o seu sonho não é o sonho da pessoa. Ela vai te falar, não, mano, não mexe com isso aí, não. Não vai fazer isso agora, não. Ah, espera mais um pouco. As pessoas vão falar isso para você, porque o sonho delas é o delas e o seu, o seu. Entendeu? Se você é cru, não sabe, não faz ideia do que está fazendo, tira dúvida com alguém, entra em contato com um profissional, mas alguém que seja pelo menos da área que você quer atuar, ou alguém que esteja mais ou menos no pensamento alinhado com o seu. Você entendeu? Porque se você chegar num mecânico e perguntar se compensa mais você comprar uma câmera de 2 mil, ou comprar um fusquinha para fazer uma gaiola para você andar no final de semana, o cara vai te falar, pô, compra o carro. Entendeu? Por quê? Porque o alinhamento da pessoa não é o mesmo que o seu, o objetivo dela não é o mesmo que o seu. Então, às vezes, a gente fica esperando as pessoas darem só a palavra de incentivo, não, vamos inflar o sonho. Às vezes, isso não vai acontecer. Vai depender só de você. E na hora que os resultados aparecerem, as pessoas vão querer tomar partido disso aí também. Entendeu? E no fundo do seu coração, você vai saber que não era bem assim, que era você que queria e você que conseguiu. Então, a dica que eu dou é essa. Vai comprar um equipamento? Pechincha, tá? É natural do brasileiro. Mas analisa os pontos além do preço. Vai além do preço. Vai no valor. Que preço e valor são diferentes. O preço é o real. Quanto o produto custa fisicamente. O valor é o sentimental. É tudo que está envolvido no produto. É o algo mais. É como foi usado. Por quem foi usado. Quanto tempo ficou parado. Entendeu? Tudo que circunda o produto. É o valor. Então, vê isso. Não adia os sonhos só por causa de pechinchar. Pechinchar para agitar o tempo todo. Analise os fatos. E gasta o seu dinheiro da melhor maneira possível. Quando for investimento, principalmente investimento no seu negócio, no seu sonho ou em você. Ouça as pessoas. Mas, filtre bem quem você vai ouvir. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.